Começando mais um grande draft, assim espero eu. Mano, o Riberi tá cartinha repetida, hein? Olha, tá aparecendo todo dia, mas eu gosto que é um overall altíssimo, apesar que pegamos a tática God, né? Uma tática que tá forte de novo nesse FIFA e não dá pra usar ele. Até dá, mas não tem a posição dele. Já deixa o like, se inscreva no canal. Que droga, precisa que vim coisa melhor aqui, manos. E passa lá no nosso canal secundário, o Luscas Games e o Futmeme. Tamo com tudo em todos os canais. Ó, Joko. Já deu uma melhoradinha, né, mano? Os 88 para 96. E vamos ver se vai dar bom, rapaziada. Vamos ver se o draft hoje vai dar legal. Rapaziada, antes de continuarmos, deixa eu mostrar aqui o Speed, pra quem não conhece. Um fantasy game maravilhoso, que tem várias ligas disponíveis pra você montar o seu time da melhor maneira possível. Se liga, tem campeonatos europeus, tem libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Eu montei o meu time do Brasileirão, essa rodada vai pegar fogo. Eu vou deixar o link aqui pra você também fazer sua conta, baixar o Speed e jogar. Lembrando, é de graça e você pode criar comunidade lá pra jogar contra os seus amigos, tá? Então bora pra cima, baixa o Speed aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem o Mané, mas o Mané tem outras cartinhas melhores. Então eu deixei ele de fora. Vou pegar o Lungbear. Apesar de não entrosar muito, deixa o homem ali. Poderia aparecer, mano, o Ginolá agora, hein? Tudo bem, vamos de Pepe. Carequinha maravilhosa, português, maravilhoso aqui na frente, ó. Temos um trio de mutantes sem dar entrosamento, mas tá tudo certo. O primeiro zagueiro, Rubem Dias, 95. Aí a gente gosta. Agora já vem o Alisson e tá tudo... Mano, vai, traz o Alisson. Tudo bem. Tá, vamos de Corto A então, né? O goleiro apelão, mano. Odeio esse goleiro. Olha só o Bremer, Van Dijk, 93, com certeza. Até que tá saindo um time equilibrado, hein? Vamos ver na volância. Hum, gostei. Spinazola, 95, também é bom. O problema vai ser encaixar esse entrosamento entre todo mundo, mano. Porque tá meio zoado, né? Ó, temos o Felipe também, 93. É uma cartinha boa. Mano, eu tô pegando praticamente jogador de todas as ligas, né? Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Francês, Campeonato Português, MLS, Campeonato Espanhol. Tá uma zona. Tá uma zona, mas vai dar bom. A gente vai conseguir melhorar isso aqui. Trazer o Mauricê pra cá. O ideal seria trazer, mano, o Hernandes, né? O Theo, mas vai que aparece ele 98, 98, eu acho, 97. Enfim, a cartinha dele, Totsky, ó. Que coisa mais linda. Queria saber uma coisa de vocês. Quem tá ansioso aí pro FIFA 23? Será que o Ultimate Team vai ser legal? Será que a gente vai ter mais um draft bom? Igual a gente teve esse ano? Porque pra quem não lembra, mano, o draft não foi legal no FIFA 21. No FIFA 20 também foi já mais ou menos. Eu acho que o FIFA 19 ali foi, mano, brilhante, né? E esse FIFA 22 voltou a ser bom no final dele, tá? Mas olha aqui. Vamos focar nesse time que temos uma notícia boa. Classificação 95. É assim que eu gosto, Doni. É assim, ó. Já até vou abrir o sorriso aqui, mano. Que aí a gente fica feliz. Rafael Leão seria muito bom no nosso time. O problema é que, mano, ponta, né? Já temos o Ribeirinho que é ponta. Essa tática não tem ponta. Mas vai ele. Pra dar classificação, não ia usar ninguém mesmo? Precisamos fazer uma coisa só agora, rapaziada. Juntar esse time aqui no entrosamento. É isso, tá? A gente tem que dar um jeito desse entrosamento que tá zoado demais. A gente consegue melhorar até um pouquinho aqui algumas coisas. Mas, assim, o entrosamento tá pedindo socorro. Vamos lá. O Walker na direita. Poderia ajudar um pouco. É verdade. O Jordi Alba também ajudaria um pouco. Mas acho que o Walker vai ser melhor. Tá? Então, deixa eu pegar o Walker aqui. A gente vai botar ele aqui. A gente vai ganhar mais seis. E se eu inverter aqui, será que dá bom? Mais três pontinhos. É, já melhorou um pouco, mano. Já deu uma melhoradinha. De leve, mas deu. É esse mané que eu tava falando. 96. Que cartinha fantástica. E tem o Grealish 95. Que também é uma cartinha sensacional. A parada é o seguinte. Eu criei o mané. Só que o Grealish pode me ajudar ali um pouquinho com o Joe Cole, né? Que o Joe Cole é do campeonato francês. Porém, ele é inglês. E aí, encaixaria com o Grealish. E agora, manos? Vou pegar o Grealish. Vamos de Grealish. É o homem. Não tem jeito. Vamos botar ele aqui, ó. Já deu uma linkadinha ali. E a gente ganhou mais três de entrosamento. O Lungberg também tava linkando com ele. Mas não pela nacionalidade. Ó, Romarinho. Vem pra cá. Deixa eu pegar o goleiro aqui já pra matar o goleiro, mano. O goleiro deu ruim. O goleiro não teve jeito. 75. A parada é aparecer, velho. Mas, cara, é bom pra gente juntar. Mas tem um time praticamente todo de mutante, né? Ah, mano. Aí não vai rolar não, né? Que se é meio campo ofensivo, quebra, mano. Vou pegar uma res. Mais um ponto que a gente não vai utilizar. O time cheio de pontas não utilizáveis. Olha o Balotelli. Me destruiu esses dias no draft. Safado, mano. Vou até pegar ele. Três cartinhas. Ah, mano. Não vai dar bom isso aqui, mano. Aí, na moral, o draft não vai ficar legal. Tem muita carta boa. Porém, o entrosamento não fechou. Eu fui seguindo pelo caminho de pegar as melhores cartas. Não deu bom. É, não deu bom mesmo. Por mais que eu mexa, não vai ficar muito bom os negócios. Apesar de... Só quem tá sofrendo... Tem muito jogador com o entrosamento abaixo de 5. Se liga. 1, 2, 3, 4, 5. Gostei. Veio bastante mutante. Bastante cartinha pelona. Mas vou montar outro time. Tentativa número 2 de um time mais da hora. Peguei uma tática que não pego muito. É diamante. A famosa tática é diamante. Aí, rapaziada, ó. Vamos ver se ela vai dar boa hoje. Começamos ali. Opa. É, promete, hein. Um Aiko, um ABD, Belé. Quem vai vir na direita. Messi 94. Eu não tenho pego esse Messi 94 nunca, né, mano. Sempre penso na possibilidade de tirar o Messi melhor. Vou pegar o Kieslin aqui, tá. Começamos com um trio ali da hora. Essa tática é muito ofensiva. Eu não gosto muito de jogar com ela, mano. Porque, velho, por mais que eu boto o time defensivo, retranca o time, eu me dou mal com ela. É um time que fica muito ofensivo e, tá ligado, né? Eu não sou muito bom na defesa. E aí me quebra. Não tem jeito. Eu tenho que ir no básico, né? É uma tática mais normalzinha pra mim. Mas, enfim. Se eu conseguir um time bom nessa, já me faz feliz. E o Gelson Martins vai... Olha só esse português, hein, manos. Olha, não sei se eu testei essa cartinha. Não lembro. Tem um ritmo absurdo. Tem uma finalização muito boa. Uma condução... Que isso? Que carta, amigos. Vem pra cá. Traz ele pra cá. Olha aí. A gente tem que linkar agora os caras, mano. Mas Gelson Martins ali pedindo passagem. Colibali interessante. Foi pro Chelsea, né? O Colibali. Já fez gol e tudo, inclusive. Mais um zagueirinho. Será que é Marquinhos? Será que é Marquinhos? O Skriniar me daria um pouquinho de entrosamento. Mas vamos de Marquinhos que eu posso tentar linkar ele lá com o Gelson Martins. Vamos ver quem vai aparecer agora aqui, ó. Olha. Veio uma penca de cara bom, hein? O Smiley aqui vai ajudar no final das contas. Então a gente vai inverter aqui. Já ganhamos 6 de entrosamento. A gente tem um trio de zagueiros bons. Gostei. Gostei. Zagueirinhos bons ali pra ajudar. E agora o Courtois. O Courtois não vai linkar com ninguém, né? O Costil linka com um. O Pickford linka com um também. Caraca, mano. Pegar o Pickford, vai. Só pra garantir um pouquinho de entrosamento. 91 barra 68. Um pouco mais fraco que o outro time. Mas vamos tentar construir um time aí pelo menos com entrosamento mais legalzinho. Poxa, Doninho. Aí me quebra, né, mano? Laterais que não vou usar. Pegar o maior overall. Não vou usar ninguém daqui, provavelmente. Vai. Zagueiro bom, mano. Não vou usar lateral nessa tática, Doninho. Esquece. Pior que eu peguei dois laterais que eu não ia usar ninguém. Se não fosse os dois laterais ali. Opa! Temos o Kantezão. Kantezão é brabão. E o Xalianoglu. Que é interessante também. O Xalianoglu. Link é legal ali com o nosso amigão. O Colibali, velho. O Kantê? Não sei. Então vou pegar o Xalianoglu. Olha, vamos fazer a troca aqui, mano. Já dá uma melhoradinha aqui na nossa meiuca. Tem um cross e o Xalianoglu. Ai, Belihan. Ai, Miller. Mas o Belihan pede a vaga aqui. Inclusive vai ser titular. Agora o cross que toma, mano. O cross toma e vai perdendo a vaguinha dele. Rapaz, o português está afim de jogo hoje, hein. O Pepe aqui está afim de jogo. O problema é que eu gosto dele. Mas, mano, não ia me ajudar em nada praticamente. O Ferran Torres também não vai me ajudar aqui, não. Mas eu acho que eu prefiro ele. Tem o Rafael Leão. Opa, o Rafael Leão pode ser uma boa. Vou pegar o Rafael Leão. Tá? Vai me ajudar aqui um pouco. Mais 5. Se a gente inverter aqui, dá melhor ainda. Na verdade não mudou em nada. Mas tudo bem. Segue o fluxo. Eu não vou pegar você, Messi. Esquece. Ou vamos. Não, eu vou pegar o Messi. Vai. Peguei o Messi do VT4. Pode fazer a festa. Finalmente, mano. Oxi. Sempre penso em pegar o Messi o melhor possível. Não tem jeito. Mas tudo bem. Esse 94 aí aparece todo dia. Ele está implorando para eu escolher ele. Eita, aqui foi ruim, hein. Finalzinho aqui. Deplorável. Peguei o goleiro reserva. Onana. Temos o Leno. Onana é a cartinha nova, né. Inter de Milão. Se liga. Da hora. Pô, ele vai ajudar, hein. Não mudou em nada também. Pensei que ia ganhar mais um entrosamento ali, mas não mudou em nada. Três cartinhas finais, rapaziada. Cabore. Aqui temos o Joe Cole. Interessante também. O problema é que eu perco o entrosamento. Então, eu deixo o homem aqui no banco. E para fechar... Se eu falar para vocês que eu ainda não estou feliz. Vamos para o terceiro time hoje. Está difícil. Terceira chance. Tem que ser agora. O problema é que não começou empolgante, né, mano. Quando não começa com um cara assim empolgante, já... Já dá... Opa, pera aí. Pera aí. Pera aí que o som... O som quer fazer isso aqui virar empolgante. Ai, a direita. Eita, a direita, né, mano. A direita. Vou pegar o trincão, velho. 76. Foi triste aqui esse direito, hein. Talvez eu comece a pegar mais Premier League ou Campeonato Italiano. Ou Campeonato Espanhol. Não tem o Proze, né. Vou pegar o Campeonato Italiano. Não tem jeito. Como é que eu vou pegar o Wild Proze? Opa, o Casemiro já poderia estar atualizadinho aqui no Manchester, hein. Nem sabemos se fechou, mas pode fechar. Pegar o Alain. Ok, ok, ok. Rendonbelê. Torreira. Interessante. Então vamos de Torreira aqui. Bora pra Zaga, hein. Bastone ou Rudger? Vamos de Bastone. Porque o Rudger se pata em uma cartinha 90. Vai que ele aparece agora. Tentei, rapaziada. A gente vai pegar aqui, ó. 77 mesmo. Na lateral esquerda. Nuno Mendes. É interessante. Tem o Robertson que faria mais sentido. Vamos de Robertson. Sem problema nenhum. E na direita. O Quadrado ou aquele Córdoba. Mutante. Pô, Doni. Manda o Córdoba. Na moral, véi. Manda o Córdoba. Ih, Van der Sar pra gente não ter problema com o goleiro. O time ficou fraco de classificação. 89, mas tem mais entrosamento que os outros. E vamos ver o que a gente vai ter nesse banco de reserva. Brasileiro em banhos aqui pode ajudar, hein. Tem o Delete também que pode ajudar também. Vou pegar esse Brasileiro aqui, hein. Vou pegar esse Brasileiro aqui. Só pra ver quando... Eu vou perder bastante entrosamento aqui, mas esquece. Deixa ele ali por enquanto. Poxa, mas daí vem um Van Dijk. Não tem como. Volta. Volta o campeonato aqui. Inglês. Grosovic brotou no momento bom. Ele vai entrar aqui, ó. No lugar do Torreira. A gente vai ganhar mais um pouquinho de entrosamento. O banco parece que tá melhor. Tem o Pedre. Não vai me ajudar muito, mas ele é bom. 93. Então vamos de Pedre. E aqui, mano. Temos aqui, ó. Lucacão. Posso pegar ele. Tem o Visca. Interessante, né, o Visca, mano. Interessante. Não vai ajudar em entrosamento? Não, mas é interessante demais. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, dá pra fazer isso. Deixa ele lá. É melhor do que o outro, né? Melhor que o Trincão. Opa! Senhor Corona apareceu aqui. É uma cartinha mutante dele que é bem boa, por sinal. O Lozano seria mais indicado pra entrosamento. Essa é a verdade. E agora, manos? O que vocês fariam? Peguei Corona. Deixa o Lozano fora dessa. Quer dizer, é isso mesmo. Pedro. Ai, caramba. Esse Martial aqui. E esse... E agora? E agora? E agora? Fernandes. Não tem jeito. Rafael Leão. Caramba, mano. Por que que eu não peguei o Lozano? Por que que eu não peguei o Lozano? E nada. Muito jogador apelão. Jocou. Ah, goleiro mais ou menos. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pera aí. Rapaz, não é que saiu um time bom? Olha aqui, manos. No final das contas, saiu um time bom. 192. O único que tá sofrendo é o Hakimi. Que ele tá com 4 de entrosamento. Então a gente pode tentar a sorte agora com um treinador que ajude ele. Que não foi o caso, né? Então assim, ele vai sofrer mesmo com 4. Mas no geral, o time ficou legal. A gente tem o Leão e o Hernandes, que são super apelones. Eu peguei o treinador, nada a ver. Mas ficou um time bom, manos. 192. O super time do campeonato italiano. Com o Rafael Leão e o Theo Hernandes aqui, ó. Brabíssimo de Zubrozovic. Vou deixar esse lateral aqui de titular. E a gente vai tirar ele no começo da partida pra entrar o Hakimi. 192. Ficou bom. O super time do italiano. Ó, o time do adversário tá com 192 também. E ele também vai mexer, que tem um cara nada a ver no meio campo ali. Voltei Van Dijk e Hakimi, tá? Bora lá. Vamos lá. Começou, rapaziada. Eita, o passe do Torreira todo errado. O Rafael Leão ganhou aqui o super português. Vambora. Foi levando. Foi levando. Trocou. O Pedro fez. 1x0. Sem muita pretensão. Eu fui chegando devagarinho. Fui levando. Deu tudo certo, pô. Hum, meus jogadores batendo cabeça. O Andersar catou meus jogadores batendo cabeça ali. Vocês viram. Descantei. Ai, o Andersar se deu um choquinho meio perigoso. Ai, mano. Coisa estranha esse jogo, mano. Os caralho todos se batendo. Dá um nervoso. Ó, o Torreira foi um monstro agora. Esperando o Rafael Leão passar. Ah, lançou pro outro cara. Ai não, imóvel. Aí. Tentou ali um drible, mas audacioso não deu certo. Aí, ó. Agora foi bom. Boa jogada. Ó, o Teo. Tá impedido. Que pena. Ó, o Leão tá jogando muito, mano. Nossa, vamos. 2x0. O Imóvel só deu um tapinha. Nem eu entendi muito bem. Deu certo. Mas, mano, o Leão tá destruindo. Êêêê. Vai ser expulso, hein. Olha, o Juiz pegou leve, hein, mano. Se o Juiz pegou leve, começa. Ó, o Teo já tocando bonito aqui, ó. Boa jogada. Ó, o Leão. Nossa, que defesa. Ah, largou. Largou. Tudo bem. Tudo bem, turma. Vamos pro próximo jogo. Segundo adversário, então, tá aí, rapaziada. De balinha ali, ó. Essa cartinha de balinha é da hora. Já vamos fazer as trocas maravilhosas, ó. Vem Van Dijk, vem Hakimi. Vamos pro jogo. Começou, rapaziada. Bola com a gente. Hum, já sabemos que vamos ter um jogo difícil, mano. Vamos ter um jogo difícil. O cara joga bem. Só acho que ele enrolou. Poderia ter feito o gol. Ele deu uma enroladinha e perdeu aqui o time. E agora o contra-ataque vai cantar pra ele. Ó o Pedro. Nossa! Sem mais pouco que joga o menino Pedro. É o Pedro do Brasil. Mas esse Pedro também joga, tá? O Pedro do Brasil tá jogando muito, inclusive, né? Mano, que golaço. Foi levando, foi pulando, foi trombando. Chutou bem. Ele poderia ter feito o gol, mano. Ele quis driblar demais na área. E aí deu ruim. Mas não julgo, porque eu faço mesmo, mano. Às vezes eu posso fazer o gol, vou lá e tento driblar de novo. A gente quer deixar o gol bonito. Não tem jeito. Mas o cara joga bem, mano. Aí. Olha como ele corta bem, tá vendo? Ele é rapidinho no controle. Aí, demorou demais de novo. Ah, não! Também não posso bobear com esses passos aqui. De novo tiramos bem. Boa jogada. Faz o gol, Leon. Faz o gol! Ele enrola, eu faço o gol. Assim a gente vai fazendo uma boa parceria. Que parceiro de jogo, hein? Que adversário maravilhoso, mano. Boa jogada. Pedro escapou bem. Olha isso, mano. Quase que deu certo uma jogada sem querer. Olha o Rafael Leão. Que isso merecia, mano. Essa bola tá pegando fogo, né, mano? Eu roubo a bola. A bola volta pro pé do cara. Aí, aí, aí. Vandersar pegou. Caramba, que defesaça, mano. Tá impedido também. Valeu a defesa. Valeu a defesa. Olha o Leão. Agora é o Maldini, né, mano? O Maldini é brabo também. Boa bola. O Rafael Leão já deu uma giradinha aqui. Já escapou bem. Ah, e era no imóvel a bola, velho. Agora a gente vai tomar. Agora a gente vai... Vandersar! Aqui não. Será que pega? Será que pega? Pegou. Aí, botou pra dançar. Vai, Pedro. Faz o golaço. Quase. Jogadaço do Brozovich, mano. Vai, 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 Pedro. Golaço. Golaço por toda jogada, mano. Brozovich simplesmente o rei do meio campo. Tá bem? Ele girando mais que... Peão. Mano, mas gira, hein, fi? Que isso? Olha o que que eu fiz, mano. Agora eu vou tomar. Não tem como. Aí, ó. Ele chutou, fez o gol. Tá vendo? Se ele tivesse chutado outras... Poderia estar um placar aí, talvez, um 3x3 ou até ele na frente. Vai sabendo. Mas eu saí errado demais ali, né? Rapaz, o time deu uma parada, mano. Tá boa, Vandersar. O time deu uma parada preocupante. Eu botei o Corona ali pra... Olha isso. A bola sobrando no pé do cara. Boa. Ah, mano. Os caras se batendo o tempo todo no meu time, velho. Aí não dá. Mais uma bola perdida. Estranha. O cara vai procurando espaço, vai girando. Ele achou o passo. Que isso? Gira muito, gira muito. Aí girou demais, filho. Girou demais de novo, hein? Rafael Leão escapou. Voltou pra dançar. De novo. Jogadaça. Não, Marela. Que lentidão, velho. Ó, que jogadaça. Hum, quase. Boa jogada. Ó, Imóbuli, ó. Golaço. 4x1. Só pro Rafael Leão marcar mais um, mano. Que isso? Golaço. Acabou a partida. Vamos acabar por aqui também. Tivemos que montar três times pra achar o incrível português Rafael Leão, que jogou muito. Grossovide também. Outros jogadores jogaram muito. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo. O final do vídeo item do vídeo. O início do vídeo. E aí, olha.